Olha o que ele traz aí, Bolsonaro com Marçal, já no domingo, aliados aguardam anúncio do apoio do ex-presidente antes dos votos esfriarem, como assim professor? Olha, Amadeu, ele fez uma live, o Bolsonaro, e fez uma menção tão rápida ao prefeito Ricardo Nunes, que indicou um vice indicado pelo Bolsonaro, um coronel da Rota, da Polícia Militar de São Paulo, ele fez uma menção muito rápida, em que se alguém tivesse desatento, passava. Em suma, ele lavou as mãos e deixou o prefeito sozinho. E claramente, os que são identificados com o Bolsonaro em São Paulo, aqueles que têm maior visibilidade, não maior inteligência, porque a inteligência não é o forte dessa caterva, mas que tem, que aparece, então, estão com o Pablo Marçal, né? E aí vai ser interessante, porque se o Pablo Marçal chegar ao segundo turno, é uma possibilidade, e for contra o Boulos, que é outra possibilidade, o Bolsonaro vai falar, olha, ele foi para o segundo turno graças ao terreno que eu preparei, que é o terreno da direita, ele não é de direita, é de extrema-direita, mas vai dizer isso, e se o Nunes não foi a culpa, é do PL, do Valdemar e não é minha. Em suma, sempre, para o Bolsonaro, é culpa dos outros. Parece aquele técnico de futebol, que diz assim, nós, eu ganhei, nós empatamos e eles perderam, né? Então, é sempre a culpa do outro, né? A culpa nunca é dele. Agora, é o quadro que está mais estabelecido em São Paulo, o prefeito errou em buscar o apoio do Bolsonaro, né? Basta lembrar que Bruno Covas, do qual ele era vice em 2020, foi eleito prefeito, reeleito prefeito, sem ter apoio do bolsonarismo, e no auge da pandemia, sendo atacado dia e noite pelo bolsonarismo por causa da pandemia, e por causa de todas as medidas de isolamento que foram adotadas à época, normas internacionais, inclusive. O prefeito queria uma reeleição mais fácil, não entender dele, creio, fez uma aliança trágica com o bolsonarismo, e está sendo agora, está sofrendo muito para chegar ao segundo turno. Mas eu acho mais provável, no final das contas, vamos ver o que vai acontecer, mas entre o prefeito e o bolsonarismo, o segundo turno, né? E que o Marçal aparece falando mais do que, na realidade, teria esse apoio. Ontem, inclusive, por fim, o debate até que foi até interessante, né? Em alguns momentos teve umas boas piadas, até umas piadas inteligentes, sobre o gesso cenográfico, né, do Pablo Marçal, porque ele fica com aquele negócio e não tem nada, né? Então, foi, virou, acho que ele tira e quando ele chega em casa, ele põe, né? Antes de sair, né? Tira quando chega em casa. E outras piadas boas que apareceram, o debate foi razoável. Agora, se o Marçal for para o segundo turno, é uma derrota do Bolsonaro, não é uma vitória, não, hein? E aí, isso vai ter reflexos, claro, daí para frente até 2026. O Nunes perdendo também é uma derrota para os setores de centro-direita, né? E se o Boulos não for para o segundo turno, que é também uma possibilidade, a eleição está indefinida, aí é uma derrota do Lula, que participou muito, muito, muito pouco da campanha. Incompreensível. No principal colégio eleitoral, ontem ele fez uma live de 10 minutos, teve uma audiência pífia, né? E vai, no sábado, ter uma caminhada, ao menos está programada, a virgem da Paulista. Mas, ele tem uma participação mais efetiva. E a Marta Suplicy abandonou o Boulos também. Só participou de 10% das ações de rua do Boulos. Então, ele ficou também em situação difícil. Então, veja que quem foi o livre atirador, que parecia que tinha pouca importância, essa ideia de franco atirador, foi o Marçal. E o Marçal é a grande surpresa e vai se transformar, por incrível que pareça, num protagonista da política brasileira, independente se ganha ou se perde. Se ganhar, não faz ainda. Se perde, ele vai dizer, apesar de tudo, eu tinha zero tempo, não tinha tempo na TV, e quase cheguei ao segundo turno. Atenção, meu grande amigo Ari, meu farol, seguinte... Não venha me pedir voto para o Paulo Marçal, que eu voto interessado. Não, porque eu quero falar uma coisa para você, eu quero fazer uma pergunta, posso? Dois reais ou o apoio eleitoral do Bolsonaro? Rapaz, eu estou precisando de dois reais. Dois reais ou o apoio eleitoral do Bolsonaro?